Não sei se sabem disso, mas tem um relacionamento com o astro do filme. Em outras palavras, o grande astro Tom Cruise. Conhecem? A. Tom o quê? Você sabe, ele esteve num filme onde fez um veado que descobriu ter uma doença mortal. E teve outro que ele fez um retardado que sentava num banco de praça conversando com quem não conhece. Até ganhou o Oscar. É, papai, esses filmes foram estrelados por um outro Tom. Claro. Até eu sei que ele esteve em Guerra das Estrelas e Parque dos Dinossauros. E acho que ele até fez o Batman, não é, Marge? Homer, o Tom Cruise não esteve nesses filmes. E nem Tom nenhum. Tom! Então essa é a enfadonha cidade de Viont City. Excelente. Mal posso esperar para pôr em prática meus planos diabólicos. Podemos ir para a prefeitura da cidade, Sr. Burnham-se. Nada disso. Primeiro iremos na casa desse indivíduo chamado Poderoso Troll. Quero conhecer meus oponentes. Mas não sabemos aonde ele vive, Sr. Não temos o endereço. Então devemos perguntar a essa vulgar mertriz. Espere um pouco aí. Do que o Sr. me chamou? Viu só, Ismitters? Além de vadia, ela é surda. Ou está se fazendo de surda? Ora, quem o Sr. pensa que é? Eu, Montego Mary Barnes. O homem mais rico do mundo. Algo que mantenho há mais de um século. E é isso, Ana. Esse nusfretu quer impedir a realização do filme, assustando aquela escritora. Mas que sujeitinho mau cara a ter. Eu não imaginava que gostava da Carmina também. E por estar fazendo isso pelos pequenos vampiros. Tem coisas que não sabe de mim. E acho que seus amigos não se simpatizam comigo. É que você tem uma grande dificuldade em fazer amigos. Saiba que até eu já tive uma colega. Mas foi embora há alguns anos. Olá, Irma Cabeça Oca. Como vão as coisas na sua pensão, Mitsuruca? Não poderia estar melhor, Irma Malvada. Ei, como a Sulcinha conseguir todo esse dinheiro? É outra coisa. De quem é aquele carro lá fora? Tenho certeza de que não é da Sulcinha. Ser destra do cinema que morar na atenção da Sulcinha. E pagar aluguel de três meses adiantado. Pois sim. E de quem seria por acaso? O famoso Tom Cruzes? Eu vou dar uma saída. Se o Estevão se obriga a ligar, diga que fui visitar uma pessoa.